Babilônia, últimas semanas. Ivan sofreu um grave acidente. Lesão medular completa. Uma parte que vocês não entenderam. Eu nunca mais vou andar na minha vida. Minha vida acabou. E Vinícius faz uma surpreendente descoberta sobre a gravidez de Cris. Você fez o que por amor? Você dormiu com o Murilo por amor? Você engravidou do Murilo por amor ao Vinícius? Você engravidou do Murilo? Hoje, Babilônia.